o Renan Renan o Renan o Renan o Renan o Renan o Renan o Renan oi oi eu não porque você é o bichão mesmo hein doido não tô com nada não é porque não eu não como é que você quer aparecer na Fátima Bernard não sei não pera aí vamos não sabendo vamos aqui na minha garagem não na minha Na garagem, na garagem da minha casa. Vem aqui, vem pra cá, vem pra cá, mãe, vem pra cá. Não deixa, eu vou ficar nervoso, vou picar bala. É só sair na frente aí. Entra! Entra aqui pra você escolher um carro. Tem vários carros aqui, mas você vai ter que escolher. E tem uns que estão presos, porque pegou fogo e explodiu, né? Ah, beleza, esqueci aí. Mas só tem três, mano. Não, tem quatro. Tem outro aqui no fundo, ó. Qual que fica mais legal? Ah, vamos com esse daqui. Aqui, pera aí, então. Vai, entra de carona aí. Olha, esse aqui é de patrão, entra aí. Olha o barulho. Não tem como eu pegar outro carro. Não tem, você vai ter que ir de carona comigo. Tá, pera aí, Renan. Eu quero te levar pra jogar tênis hoje, Renan. Pera aí. Vamos subir aqui em cima. Jogar o quê? Jogar tênis. Não, tênis nos pés não, você é doido? Aqueles outros tênis. Ah, já queimou a luz aí, ó. Já, 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 já bateu de novo. É lá em cima, Renan. Pera aí, vamos ter que ir por cima. Eu quero te levar pra jogar tênis hoje, cara. Só não sei se é liberada a entrada pra gente. Pera aí. É, senta, caralho. Não, pera aí. Vem cá, que eu vou te dar uma porrada, mano. Renan, pera aí. Como é que nós vamos ir lá em cima? Vem cá, tua macapuna. Não sei. Eu sei que vem de jogar tênis direto e pegar nas bolas aí. Bate não, rapaz. Você não tem vergonha de ficar pra trás e ver. Tá, pula aqui. Vai, é pra cura agora. Eita, pega, tá? A gente tá num prédio que nem é nosso, Renan. Vai ser... Tem uma piscina aqui, ó. Vem aqui, ó. Ô, rapaz. Negócio com ostentação, hein. Não dá pra pular em cima da lâmpada, não? Subir aqui em cima, ó. Eita, que dá, hein. Ó o Spakur. Eita. Eita, homem-aranha caiu aqui. Pera aí, vamos pular na água. Ihu! Ué, da hora. Pula aí, Renan. Ué, tá gostoso. Rapaz, nós esquecemos de ficar pelado. Vai dar unha. Vemos de roupa, velho. Ah, molhou tudo, cara. Olha o que que é isso. Vai, pula de novo, vai. Ah, pulou errado. Pobinho, olha aqui, olha aqui. Ah, não, mano, não. Você tem que ver. Olha aqui, vou pular daqui aí na piscina. Mas será que tem como? Vai. Tenta aí. Ihu! Eita, pega. Errou. Tá, não dá. Não deu certo. Tá, mano. Muito longe. Dá um soco dentro da água. Vale de me bater. Vai pra lá. Cara, chato da peste. Vale de me bater, homem. Vamos ali jogar os pingue-pongue, não. Não é pingue-pongue, não. Toma aí, seu puto. Vamos ali jogar pênis. Vou quebrar isso aqui, mano. Eu tô sobando, Loki, ó. Vamos lá jogar pênis. Não faz isso, não, velho. Eu falei errado. Eu falei jogar pênis. É jogar tênis, hein. Me segue aqui. Aqui tem uma escada, ó. Vou te dar um abraço, Fabinho. Vem aqui. Não quero abraço. Vai pra lá. Vem aqui que eu vou te dar uma porrada. Vem cá. Calma, eu vou te mostrar o boiolo. Deixa eu pegar a bilada aqui. Não dá pra abrir, não. Vem pra cá. Tem outra escada. Vai, quebra. É o Obama, mano. É o Obama. Quero jogar pênis. Tênis aqui, ó. Segue aí. Pênis. Me segue, rapaz. Acho que é aqui, ó. Não tô indo, mano. Calma. Achei, Renan. Achei. Nossa, Renan. Achei, eu achei. Vamos jogar um tênis aqui, ó. Vai. Parkour, parkour. Sobe aqui, vai. Tênis. Precisa de duas pessoas. Pressiona enter pra entrar. Vem aqui, Renanzinho. Você se garante no pênis, Renan? Não, não me garanta, não. Você não vai se garantir, Renan? Não, peraí. Vai. Eu quero ver você... Não, mas tá começando ainda. Vai começar a gravar. É a primeira vez que eu vou jogar esse aqui. Vai, você já entrou? O outro já gravou. É outro agora. É de GTA 5. Você já entrou, Renan? O que é que faz aqui, ó? Não, nunca entrou, não. Eu sou roxo, por quê? Não, então sai que eu vou te convidar. Sai. Você vai pegar as minhas bolas agora. Vai, vamos ver então quem vai ganhar. É a primeira vez que eu vou jogar tênis, velho. Realmente, eu não sei como é que é. Vai. Dá um preparado aí. Vai, dá a goa aí, Renan. Já era. Ô, mano. Pega a minha bolinha, Renan. Tchau, tchau. Vamos dançar. Pega a minha bolinha, Renan. Errou! Eu não entendi como é que é isso aqui, não, velho. Vai. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui como é que é aqui. Tá, pera aí. Segundo saque. Deixa eu ver. Não! Você é muito ruim, Fabinho. Porra, mano. Eu não sei como é que joga. Ah, não. Não tem como mirar. Ah, você é bom. Não tem como mirar. Ah, não, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que funciona aqui. Ah, achei onde é que mira, Renan. É pra cá, ó. Onde? Aqui, ó. Errou! Não tem como. Pera aí, velho. Deixa eu ver, mano. Eu tô ganhando, eu tô ganhando. Tá, não. Eu tô ganhando. Nossa, já tá com 30 pontos, velho. Olha lá, 30 pontos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. É eu, é eu. É eu. Pera. Ah, velho. Puta que pariu, mano. Mirar é o mouse pra lá e pra cá. Sacar é aqui. Deu miro pra cá, mais ou menos aqui. Vai. Vai. Não dá. Essa coisa é do capiroto. Não dá. Não dá. Deixa comigo. Pera aí. Pera aí que eu tô começando a ver aqui o negócio. É a primeira jogada. Calma aí. É o jogo mais bosta. É a primeira jogada. Calma aí. Tá parecendo a seleção brasileira. Deixa eu ver aqui. Sacar, mirar. É pros lados. Como assim, velho? Dá pra mirar pros lados, mas eu... Eu também não entendi. Vai no chão, velho. Ah, moleque. Como é que é? Como é que é? Ah, eu descobri, descobri, descobri. Como é que é? Como é que é? Tá ligado naquele negocinho? Daquele negocinho que sobe o pão amarelo e vai tendo vermelho? Ah, tô ligado. Você tem que esperar ele chegar lá, mas ele chegar no vermelho e você dá um clique no mouse. Que daí ele joga. Em cima? É, ó. Ó, vou jogar de novo, ó. Vai, vai. Agora eu tô pronto pra pegar essa bolinha. Ah, peguei, peguei. Ah, só aceita, Renan. Ó, muito jogador de game vencido. Chupa. Agora eu vou ver o C, vou ver o C, vou ver o C. Ah, o Mago é facinho, velho. É facinho, mano. Não é que é burro. Meu, é mentira. É mentira. Ó lá, é facinho, Renan. Ó lá, que da hora, velho. Ó lá, pô... Agora eu aprendi. Tá certo ainda. É facinho, é bem fácil, ó. Se liga só. É porque eu descobri, né? Boa, Renan. Não, você é o cara, velho, ó. Eu pego agora aqui. Tá pra sacar. Na hora que vai sacar aqui, pá. Bateu a bolinha. Foi. Ihu. Pega essa bolinha aqui, Renan. Pega a bolinha. Pega aqui que é isso. O que que é? Olha. Olha o ponto, olha o ponto. Ah, jogou errado. Jogou errado. Não, não valeu, não. Jogou errado. Eu vou ganhar. Não, jogou errado. Aí, Diego, você viu como é que eu sou jogador, cara? Vai. Mais uma agora. Agora eu vou te enganar, hein. Agora eu vou te enganar. Ó, bicho piruleta. Um, dois, três e... Errei. Crazy Stein Game Point. Ó, mais uma eu ganho, hein. Renan, agora você vai perder. Descobrimos como é que é o negócio aqui. Ô, mas demorou, hein, cara. Peraí, vai. Como é que é? Sacar. Um, dois, três e... Pimba. Oh, esse cara é muito pesco, velho. Game vencido. Vai, 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 vai. Porra, não. Tava indo bem, velho. Quanto ganho, vai. Tava indo bem. Não, eu ganhei. Tava indo bem, você viu? Eu ganhei. Não, mas tava indo bem. Nós tava pegando as mães do bagulho. Devagarinho vai pegando as mães. É difícil, hein, rapaz. Meu amor. Vai, Renan. Foi. Um, dois, três e... Ah, não. Eu dei o... O cara tava dançando. O cara tava dançando. Antes da hora... Ó, tem um carro ao redor aí, ó. Escuta aí, ó. Eu errei aqui. Eu errei, eu errei. Eu não... Por que que ele ia no bagulho lá, tá ligado? Perdi. Eita, rapaziada. Bom, vamos finalizar por aqui, porque a gente não sabe quanto tempo que vai esse negócio aqui, né, Renan? Negócio que foi vida louca, hein? Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu likezão maroto. Foi um vídeo editado, deu trabalho pra editar. Então, rapaziada, deixa o seu like pra fortalecer o canal. E é nóis, Renan. Valeu aí, mano. Até a próxima. Falou, galera. Fui. Falou!